Alô pessoal, bem-vindos a mais um bilhete em lata. Hoje trago-vos os favoritos do meu mês favorito do ano, que é Dezembro. Se querem descobrir tudo o que eu tenho para vos contar, fiquem por aí. Acho que não é preciso dar-vos grandes explicações sobre o motivo pelo qual este mês é o meu favorito de todo o ano. É Natal, eu vivo imenso com o Natal, desde os filmes, às decorações, à compra dos presentes, mas precisamente aos dias 24 e 25, se bem que para mim o Natal é tudo o mês de Dezembro. Portanto, eu adoro esta época e esse foi sem dúvida o meu favorito de Dezembro. No entanto, há outras coisas que eu quero destacar, portanto, bora lá! Começando pela parte de moda, venho então falar-vos desta camisola que eu estou a usar, que é super cantinha, super versátil. A qualidade tem-me surpreendido imenso, ela é da Massimo Dutti, foi uma das compras que eu fiz neste outono e inverno. E sem dúvida que foi ótima, tenho usado muito, muito, muito. E queria destacá-la aqui, não só pelo facto de ela ser muito confortável, mas também por ser realmente com a qualidade acima da que, vai, da que eu costumo encontrar. Por isso, aqui está ela, aqui estou eu, mas não ficamos por aqui. Ainda nesta parte de moda, venho também falar-vos do calçado que eu mais usei no mês de Dezembro, que são estas meninas aqui. Eu andava à procura de umas botas de canoal há bastante tempo e não queria que elas fossem pretas, na verdade. Porque a maioria das minhas botas baixas, dos meus botinhos, são pretos. Então, neste caso, queria assim, neste tombejo. Encontrei este modelo em borracha na Utercoa e foi um desafio, porque estavam sempre a esgotar. Nas lojas físicas não havia, portanto, andava sempre à espera que elas ficassem disponíveis online. E lá consegui, e tem sido ótimo. Elas dão para usar com ou sem esta fivela aqui. São muito confortáveis, muito giras. Portanto, uso com calças, com vestidos, calções. Portanto, são as únicas botas de canoal que eu tenho e acho que foi uma ótima escolha. Na parte de moda, tenho ainda de vos falar dos brincos do mês, que são uma estreia aqui no canal. São estes que eu estou a usar, que são muito, muito giros. Têm sim umas flores, eles são mesmo muito delicados. E eu tenho andado assim à procura de brincos sempre dourados, já sabem. E que sejam assim até, podem ser um pouco maiores como estes, mas que sejam levezinhos. Portanto, estes aqui foram uma ótima escolha. Eles são de uma marca portuguesa que eu descobri no mercado da Stylista. São da JB. E entretanto, também comecei a pesquisar a marca online e tem coisas muito, muito giras. E pronto, estes brincos foram assim a minha primeira peça lá e julgo que não vai ser a única. Agora, vamos ao batom do mês. Eu já vos falei dele por aqui. É este que eu estou a usar. Ele tem um tom muito bonito, eu acho que assim... Aliás, eu acho que ele se adapta em qualquer estação. Mas é um dos tons que eu mais gosto de ver, tanto no outono como no inverno. Nada demasiado carregado. Mas tem assim este tom. Ele é meio nude. E é este batom aqui, da Kiko, que na verdade... Ele tinha aqui coisas escritas que desapareceram totalmente. Mas pronto, basicamente ele é da coleção que a Kiko teve da Super Mulher. É assim, acho eu que é esse. É. É assim. E ele tem um tom mesmo muito bonito. E portanto, foi o meu batom do mês de dezembro. Possivelmente o do mês de novembro. E também talvez do mês de janeiro. De 2022. Mas pronto, estamos em 2021. Também não pode faltar, obviamente, o alimento do mês. E temos aqui um alimento que na verdade eu poderia comer durante todo o ano. Mas que tem um saborzinho especial do mês de dezembro. Que é o caju. Porque eu sei que é básico. E eu como frutos secos ao longo de todo o ano. Mas por acaso, caju não é aquele fruto seco que eu compro em qualquer altura. É muito na altura do Natal. É muito engraçado. Não sei porque é que eu faço noutros meses do ano. Mas pronto. Este aqui, por acaso, é da Auchan. Mas não tenho uma marca favorita. Simplesmente acabei por comprar estes aqui, que são mais naturais. E pronto. É o meu alimento do mês. E gostava muito de saber qual é o vosso. E se também gostam assim muito de caju na altura do Natal. No que diz respeito a Netflix, HBO, essas coisas. Na verdade não tenho assim nenhuma série que eu queira destacar. Porque acabei de ver The Office. Que foi muito, muito giro. Entretanto, estreou por exemplo Amelie in Paris. Que eu ainda não tive tempo de ver. E estou tipo assim... Ai, só quer ver. Mas pronto. Estou à espera que o Francisco também tenha tempo para vermos os dois. Porque vimos a primeira temporada juntos. Mas posso destacar-vos alguns filmes que eu vi no mês de dezembro. Não, vou destacar um. Que foi aquele que talvez me surpreendeu mais por não ser o típico filme de Natal. Chama-se Love Heart. E basicamente fala da história de uma rapariga que acredita ter azar ao amor. Que tem muitos dates online através de aplicações. E há um que ela decidiu ter com ele. Já falo com ele há algum tempo. Com outra pessoa que está do outro lado do écrã. E decidiu ter com ela na altura do Natal. E a verdade é que tem uma surpresa. Que não é assim tão positiva. E pronto. Não vos conto mais. Acho mesmo também ver este filme. Não foi daqueles que eu consegui convencer o Francisco a ver. E não é fácil convencê-lo a ver filmes de Natal. Rimos bastante. Foi um bom bocado. E acho que eu pelo menos sou aquela pessoa que vê filmes de Natal. Pós-Natal. Pré-Natal. E no Natal. Portanto acho que deviam apostar nesse filme para ver nos próximos dias. E fica aqui a minha sugestão. E não podia fazer este vídeo de favoritos de Dezembro. Sem destacar um dos momentos altos do mês. Que foi a minha viagem ao Porto. Fui com a minha amiga Marta até lá. Já tínhamos ido em 2018. Decidimos voltar. Porque é sempre giro ver o Porto na altura do Natal. Já em 2018 fomos também nesta altura. Desta vez aproveitámos para fazer um roteiro. E ir a sítios específicos. Que não tínhamos ido da primeira vez. Ficámos num hotel muito, muito giro. O Vinci Ponte de Ferro. Fica literalmente à entrada da Ponte de Dom Luís. Do lado de Vila Nova de Gaia. Tirámos várias fotos no terraço do hotel. Ficaram muito giras. Aliás, partilhei uma no meu Instagram. Fomos também a um sítio que eu gostei imenso. Que é o Largo da Pena Ventosa. É um típico largo português. Ouvia-se música do Toy. As pessoas diziam adeus das janelas. Foi muito giro. E também fomos até um ponto onde nós vimos muitas fotografias. que tem assim o nome, pelo menos o nome que lhe dão é a Kitty's Rock. Não foi fácil lá chegar. Exigiu alguma escalada, para vos ser sincera. Mas pronto, lá chegámos. Tirámos a nossa fotografia. Apreciámos a vista. E pronto, foi uma viagem muito gira. E que eu também queria marcar aqui neste vídeo. E como eu vos disse, o meu grande favorito deste mês de Dezembro foi sem dúvida o Natal em si. Os filmes, a decoração, a caça aos presentes. A família toda reunida à volta da mesa. Eu adoro esta época. Sem dúvida que é muito bom conseguirmos ter estes momentos. Para mim, a magia de Natal continua intacta, dando para ano. Apesar de já ter os meus 28 aninhos, é verdade. Mas acho que vai ser sempre assim. Porque vai haver sempre motivos para celebrar Natal. Seja por um ou por outro. Eu espero que o vosso Natal também tenha sido muito bom. Digam-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês destacam do vosso mês de Dezembro. E qual foi assim o vosso momento favorito do Natal. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. E claro, não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos-nos no próximo vídeo em 2022. Tchau! Mua! Tchau, tchau Tchau